Acesse agora no YouTube o canal Taylonsides.com.net Na onda do tosse, na onda da bala Eu gosto de tu, quando você senta a brisada Na onda do lança, na onda da bala Eu gosto de você, quando você senta a chapada Apaga luz, apaga tudo Que isso amor? туда Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Que isso amor Para, 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 para tudo Apaga luz, apaga tudo Que isso, amor? É o pô, dito, velho, rapaz Na onda do doce, na onda da bala Eu gosto de tu quando você senta chapada Na onda do doce, na onda da bala Eu gosto de tu quando você senta chapada Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Olha o solinho do momento aí É pra bater nos faredão E aí